Muito bem pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui do Flamengo de Carro e olha só esse mini Gol que tá aqui do meu lado. Que golzinho é esse pessoal? Esse carro aqui era um conceito que a Volkswagen fez no GolFest, um evento muito legal da Volkswagen, que a gente já vai contar os detalhes, tá? Mas antes disso, já se inscreva no canal, já deixa o like no vídeo e ative as notificações, tá? Isso é muito importante para o engajamento do Flamengo de Carro, porque só dessa forma o YouTube entende que vocês gostam do nosso conteúdo, inclusive esse carro funciona, vamos ligar ele daqui a pouquinho para vocês verem. Então se inscreva no canal, deixa o like no vídeo e vamos conferir os detalhes desse daqui que é um mini Gol, um carrinho muito interessante. Bom pessoal, então esse daqui foi um carrinho criado na época do GolFest, era uma ideia para as crianças poderem conhecer um carro de verdade, vamos dizer assim. Era dirigido por pessoas de baixa estatura, mas as crianças ficavam ali do lado, né? Para realmente poder experimentar como que é um carro de verdade, esse motor é traseiro, tem um motor de kart ali atrás e tudo nele funciona, a gente vai ligar tudo daqui a pouquinho. Então aqui na parte inferior nós temos todas as lanternas e os faróis aqui funcionais, tá? Luz de posição, farol baixo, luz de certo. Aqui embaixo não tem nada, seria como se fosse realmente um golzinho um pouco mais básico, né? O capô não abre inclusive porque ele é feito todo em acrílico, na verdade. Aqui nós temos essas rodinhas de liga leve, né? Com o perfil bem alto dos pneus aí, para vocês terem uma ideia. Retrovisorzinho, tudo é feito na escala, tá? Ele realmente segue uma escala padrão que a gente conhece. Olha só o perfil dele, para vocês terem uma ideia, tá? Daqui a pouco eu vou abrir a porta para vocês conferirem como que é também aqui na parte traseira. Olha só as lanterninhas aqui do carro, como que faz, né? Tem limpador, tem tudo, escapamento ali na parte inferior, né? Daqui a pouco o Charles vai ligar o carro para mim aqui para a gente poder ver como que é. Então, ó, tudo bonitinho. Olha só, para vocês terem uma ideia, aqui fica a motorização deste motorzinho, tá? Então tudo funciona, a gente já ligou para ver se vai funcionar direitinho. O banco aqui, o estofamento, tudo certinho. Olha só o visual aqui também do banco dianteiro, né? Nesse estilo meio xadrez. Um pouco aqui do console para vocês conferirem. E agora eu vou pedir para o Charles, por favor, poder ligar para a gente aqui, ó, o carro. Olha só, a porta abre direitinho. Olha só a porta com a maçaneta, tudo em escala, né? E agora o Charles vai ligar para a gente ver, ó. Olha só como que é a partilha do carrinho. Ó, bateu, pegou, hein? Olha lá, ó. Tudo funciona. Olha lá, pessoal, como que é aqui a parte externa dele. A luz de seta ali, ó, funcionando. Tá vendo, pessoal? E até o painelzinho vermelho ali, ó, fica aceso, ó. Para vocês terem uma ideia do painelzinho. Tudo funcionando, pessoal. Como se fosse um carro realmente, de verdade. Olha só aqui, ó. Detalhe do painel. Detalhezinho das saídas de ar, né? Todo acabamento, ó. Tudo em escala, pessoal. Olha isso, ó. Tudo é em escala. A única coisa que não é em escala é isso daqui, ó. Que é aquelas luzinhas de lateral do Fox, né? Mas olha só. Tudo em escala. Tudo funciona. Freiozinho aqui, né? Detalhe do câmbio, ó, para vocês terem uma ideia. Olha só. Luz de seta aqui, ó. Funciona, né? Se a gente puxar aqui, dá os faróis. E aqui, a buzininha, né? Olha só. Que carrinho divertidíssimo, pessoal. Que carrinho divertidíssimo mesmo, né? Imagina a criançada poder andar num carrinho desse daqui e se divertir. Olha só. Que carrinho sensacional, né? Sensacional. O vídeo é curto porque o carro é pequeno também, né? Não tem onde a gente explorar aqui. Mas olha só, devido à proporção de um gol normal para este golzinho mini aqui, né? Que carrinho engraçado, pessoal. Que carrinho engraçado mesmo. Olha só. Pode trazer aqui, ó, com as lanterninhas. Tudo funcionando para vocês terem uma ideia. É um vídeo curtíssimo porque a gente está realmente só mostrando uma curiosidade da garagem Volkswagen, né? Então nós temos um gol mini, primeiro gol bolinha, gol GTI caixa ali. Nós temos outra geração do gol aqui e o último gol, né? Fabricado no Brasil também. Tudo posicionado aí para vocês conhecerem. E aí, pessoal? Gostaram ou não dessa curiosidade deste gol mini aqui, né? Um produto muito curioso e que poderia ser vendido no Brasil, né? Fala sério. Olha só que carrinho legal demais, né? Legal demais. E só no Fondical para vocês conhecerem essas curiosidades, tá? Esse carro aqui, como eu falei para vocês, ele foi criado para o GolFest, para as pessoas poderem brincar, participar, né? As crianças, na verdade. Depois ele foi parar no Beto Carreiro durante um tempo. E aí ele voltou aqui para o acervo da Volkswagen. Curtiram, pessoal? Merece o like, né? Merece mais de mil likes nesse vídeo, né? Não é um gol de anão, mas parece muito, né? Então é isso, pessoal. Se inscreva no canal, deixa o like no vídeo, ative as notificações. Isso é muito importante para o engajamento do falando de carro, tá? Sem vocês, o falando de carro não existiria. Então, like e comentário é, sobretudo, muito importante. E já comentem aí, vocês teriam um mini-goal desse para a criançada poder brincar ou não? Porque, olha, eu curti demais este mini-goal aqui, hein? Poderia ser muito bem vendido esse carro, né? Então é isso, pessoal. Deixe o like, se inscreva, um forte abraço e até o próximo vídeo aqui do Falando de Carro. E fiquem aí, ó, com este mini-goal.